Olha está a luta! Força, Lajeosa! Não olhe a hoje para poder resolver mais nada! Maldito! Ótima, ele é o exato, ele é o exato! É o exato! É a luta! É o exato! É o exato! Fez a luta! É o exato! Você está! Ele é o exato, o exato é o exato! É o exato! Estava lá. Vou ter que ficar com a água! Pode piorar-se o exato, o exato é o trabalho do Encheico mas o exato é o exato é o exato! Já que vos pegaste-nos, ao mesmo tempo não falei! Obrigado. Obrigado. É o disjuntor que está escrito em vermelho. Amém! Parece que está alusinado. Para mim não é da semana passada. 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 Ainda lá, Jorge! Ainda lá, Jorge! O meu tomou uma bola, pá! Ó bandeirinha, olha lá isto, pá! Vá! Olha aí! Olha aí! Vá! Olha aí! Vá! 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 Vão chorar, porque vão respirar. É da fruta. A perda, é da boneca. A perda, para o céu, filho. Apanhou o mal. É, é. Olha que calpeiros. Vão-te, equipa. Vão-te, equipa. Vão-te, equipa. Vão-te, equipa. Vão-te, equipa. Calma, Daniel. Calma, Daniel. Vai, equipa. Força, equipa. Anda, professora. Anda, professora. A gente se exportou a serreito. Olha aí, equipa. Olha aí, equipa. Olha aí, topeiros. Anda, roxa. Olha aí, roxa. Olha aí, os gás. Anda, roxa. Corro. Vão para deixar de baixo. Fora. Calma, roxa. Calma. Calma, equipa. Vale, vale, equipa. Não se deram, ganha-me. Calma, equipa. 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 A gente está aqui não é nada, eu estou com a bandeirinha abrindo. Olha o maneiro! Estás bom, Manel! Estou bom! Vou ter que sair à fora, não sei o que é. Oh, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vieste ver a bola hoje? Quero o teu casaco de Stuart para estares ali. Tens ido? Não. Sem dúvida que te lhes do casaco. Vê a bola! Vê a bola! Vê a bola! Pois, normalmente pagam-te para ver a bola. Ou hoje tiveste de pagar tu! Ah, quem para? Eu estava de uma xatada! Vá, vem de clube! Vá, Daniel. Vá, Daniel! Vá. O que é? Você coloca aqui? O que não vem? O que não vem aqui? O que foi a dama? O que foi a dama? Olha aí os torneiros! Fala! 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 É, agora é que a gente não pega! Viva! Viva! Vá, Nestacio! A gente vai dar pro pé! Neta aí, irmã! Boa! Aí, pra fora! A gente vai fora! A gente vai fora! Não! Ah, Jorge! Ah Jorge, não refilhes! Deixa! Deixa! Deixa eu ir! Fassouras! Bora fruta! Sim! Ainda boa! Ainda boa! Sobe Anastácio, supias Anastácio! Vai Daniel! Vai Daniel! Ainda boa Anastácio! Não! Vai! Vai! Para! Para a equipa! Era com o pé, não era com a cabeça. Era com o pé da onda. Para a equipa! Ele estava ali, filho. Vejava-lhes para jogar para o peito e ao pé para o peito. E é capaz de vir isso, velho. Vamos buscar meu pacácio pra ele. Boa! Boa! Eixe Diago! Morel! Morel! Nadinho, moreu! Aplausos 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite 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 Boa noite